Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Agora a gente vai fazer os últimos comentários sobre o que a gente conversou sobre as constituições de Vata, Pita e Khafa em relação às trigunas de Sato, Aradas e Tamas. E o que eu gostaria de ressaltar é que independente de qualquer tipo de constituição que a pessoa tenha, ela precisa ser muito incorporada dentro da fase da vida que a pessoa está, dentro do local que ela vive, dentro dos hábitos que ela vive. Então em termos de Ayurveda, o que a gente procura é fazer com que a constituição encontre os atributos que de alguma maneira estão em menor proporção para que ela possa ter um equilíbrio ali. Então se eu sou uma pessoa Pita e vivo com a cabeça quente, ficar debaixo de uma sombra é melhor do que eu ficar no sol. Dessa forma a gente procura ver qual é o melhor lugar para a pessoa morar numa cidade, quais os melhores lugares de cidade que a pessoa morar. Uma pessoa que tem uma constituição muito Vata, morar num lugar muito seco como o Brasil é complicado. Assim como uma pessoa que é muito Khafa, morar numa cidade como Florianópolis é complicado. Porque aqueles fatores que vão estar ao redor vão estar agravando muito a fisiologia dela de uma maneira consistente, gerando potenciais crônicos de doença, de desequilíbrio. Então o Ayurveda tem esse olhar de saber conciliar. E se a pessoa de alguma forma tem que viver ali, porque tem que trabalhar ali por algum motivo, saber fazer as correções para que isso seja o mais equinânime, o mais sama. O princípio do Ayurveda é ter um Agni equilibrado para que haja possibilidade de saúde. Então nesse sentido as pessoas que são de constituição Vata, Pita e Khafa de uma maneira muito próxima, uma constituição sama, é muito raro de encontrar e dificilmente ficam doentes. Mas esses são casos assim, sei lá, 1, 2% da população. Então a princípio não precisa tanto se focar em encontrar essas pessoas. O que é importante é encontrar o estado de saúde onde essas pessoas normalmente estão mais fáceis. Que é onde o Agni, o metabolismo dela está fazendo com que o sistema todo funcione uma hora do início do dia ter um pouco de fome, depois lá pelas 10 ter mais fome, meio dia uma hora ter muita fome, lá por volta das 4 da tarde, 5 da tarde ter alguma fome, por volta de umas 7, 8 da noite ter pouca fome. Então essa é a ideia do Ayurveda, você ter uma compensação de atributos excessivos, agravados para uma constituição onde você tem, mesmo que tenha potenciais de seu trem e sair pelo trilho do trilho pita, vata ou cafa, você saber como remediar isso e fazer com que eles estejam dentro de um padrão onde esses princípios acumulam, agravam e depois se dissolvem, aliviam. Então a saúde no Ayurveda envolve isso. Ter o período de acúmulo, isso é importante, ter o período de agravamento, isso também é importante, mas ter principalmente o período onde as coisas descem, suavizam e relaxam. Então, se uma pessoa tem mais constituição A, B ou C, isso significa que a dificuldade dela de ter esse período de alívio é mais difícil para cada um daquilo que a gente chama de pita, constituição pita, constituição vata, constituição cafa, o que é que seja. Bom, em termos do Yoga, tanto faz também qual é a constituição que a pessoa tem, mas o que é importante é que a pessoa incremente sátua, incremente a harmonia no dia a dia dela para que ela tenha um potencial maior de sensação de paz, contentamento, centramento, desfrute. Isso é a porta de entrada para a espiritualidade. Quando uma pessoa já está bem consigo mesma, ela começa a ter uma capacidade de desfrutar de coisas de momentos de vida muito mais suaves e sutis. A comida já não precisa ser tão cheia de gordura ou sal, as coisas que você conversa e assiste não precisam ser tão mais chocantes aos estímulos como é no estado rajásico, e nem mais voltadas a uma sensação de destruição, como é no estado mais tamásico. Então, dentro da psicologia védica, o nosso objetivo é sátua vajaya, que é, independente da constituição ayurvédica da pessoa, fazer com que os melhores atributos disso possam se manifestar, ter uma perspectiva de incrementar a sátua, a sátua vajaya, para que ela possa viver de uma maneira mais harmoniosa no que ela é. Então, a ayurveda é uma perna muito boa para a sua fisiologia estar desintoxicada, seu metabolismo está funcionando bem, seus sentidos estarem minimamente saudáveis, para que você, independente da constituição, todas elas podem alcançar esse estado, para ter uma outra perna sendo cultivada através do yoga, que é melhorar a qualidade da modulação que está passando por esse rádio, que é mais vata, pitocafo, que seja, mas é o que vai estar tocando, a modulação é de sátua, rádios e tamás. Então, a gente tem essa perspectiva de ir incrementando o sátua, para que aquela matéria que esteja em uma modulação muito destrutiva, ou então em uma modulação muito agitada, possa entrar em uma modulação mais serena, pacífica e de bem com a vida. Você poder chegar em uma situação onde tem muito passarinho, onde tem um riachozinho correndo, onde tem flores, e você simplesmente se sente bem ali. Você tem uma noção muito suave e tranquila de bem-estar. Então, esse é o foco desse programa de Ayurveda e de Yoga. Muito mais do que só saber a sua constituição, ou do que só fazer práticas, você precisa ter um programa bem personalizado e muito efetivo de cuidar com que a tua fisiologia esteja com um baixo grau de toxina. Um grau de toxina onde o teu sistema imunológico consiga expurgar aquilo de uma maneira consistente, sem que isso atrapalhe... Nossa, passou um tucano lindo ali. Sem que a tua fisiologia passe a ter problemas de ficar muito pesada, intoxicada, entorpecida. Porque ama no Ayurveda é uma estrutura densa, material. Mas no Yoga, ama de alguma forma deixa sua mente mais embotada, normalmente mais tamásica. Deixa você mais num estado de separatividade. Então, dentro dessa perspectiva, é, vamos dizer assim, impossível você ter uma espiritualidade consistente se você tem muita toxina no teu sistema. Então, antes de limpar o meio ambiente só de fora, limpa o meio ambiente de fora também respeitando o teu meio ambiente de dentro. Porque isso é uma característica muito importante de sátua. Sátua, ao mesmo tempo, é cuidado com ao redor e cuidado consigo. Não tem mais nenhuma membrana separando nada. Então, você sempre está integrado com o externo. Você é puramente o universo. O universo é puramente você. A todo instante, você se sente pertencido com tudo. Se você é uma pessoa que só cuida do externo ou só cuida do interno, uma parte importante do todo se perdeu. Já não é mais sático. Ou é rajásico ou é tamásico. Então, o que a gente quer com a Ayurveda é que você, se cuidando, esteja cuidando do universo. Cuidando do universo, esteja se cuidando. Isso seja uma coisa integrada. Não seja um aspecto, assim, antagônico. Se é antagônico, é porque ainda tem radias aí. O entendimento sático requer que tudo seja bem-vindo. Desde o barulho do passarinho ao barulho do carro. Tudo faz parte do divino. Tudo faz parte de uma mesma consciência cósmica que se manifesta de diferentes formas. Claro que algumas vão ter mais grau de prazer aos nossos sentidos e outras menos. Mas isso é relativamente um detalhe. O que importa dentro da perspectiva do Yoga é cada vez mais você incrementar a sátua. E para isso tem os asanas, que é normalmente o que as pessoas chamam de Yoga. Tem a parte do que se chama Ashtanga Yoga, de Patanjali, que envolve as formas de conduta interna, as formas de conduta social, as práticas de posturas físicas que permitem a tua mente ter maior centramento. A parte da revitalização através da respiração com Pranayama, ter a capacidade de interiorização dos sentidos através de Praterrara, ter a capacidade de sustentação do foco mental através do Dharana, ter a capacidade de contemplação e observação suave dos processos mentais, emocionais, intelectuais que se passam através do Dhyana. E finalmente o desabrochar do Samadhi, onde as coisas começam a ser uma percepção muito astonishing, muito deslumbrante. Tudo passa a ser uau, como a natureza é linda, uau, como a vida é linda. E depois de um tempo, isso daí passa a transcender mesmo a barreira de sátua. E nesse momento é interessante usar essa palavra barreira, porque mesmo sendo uma gaiola de ouro, como é a linguagem clássica, a gaiola de ouro ainda é uma gaiola. Então o objetivo final do Yoga é permitir que você se desidentifique inclusive de sátua, que você perceba que assim como rádias e tamas, sátua também é transitória. Sátua, rádias e tamas são modulações cosmogônicas que estão sempre moldando o universo manifesto, e para isso estão sempre moldando, moldando e mudando. Então o que a gente faz no Yoga é primeiro incrementar a sátua, para isso a gente cuidou da nossa fisiologia através do Ayurveda. E no final das contas, quando você já começa a ter muito, muita matéria de bem-estar e de contentamento, de serotonina, endorfina, um monte de reação química acontecendo dentro do teu corpo físico, e teu corpo mental também dissolvendo alguns attachments, algumas presilhas, algumas amarras que você se via condicionado, no final você percebe que para além de tudo que é transitório existe uma consciência pura, uma manifestação de desfrute, de estado de graça, que permeia todo o universo e que é a base de sustentação de tudo que se manifesta. Dentro de uma linguagem mais contemporânea, isso é a energia escura, a matéria escura, e depois a matéria que a gente chama de matéria, que é o que a gente vê. Então, de alguma maneira, fazendo uma relação grosso modo, a matéria visível ainda está dentro de Vata, Pita e Kafa, em algum grau. A matéria escura está dentro do que a gente chama de Sato, Arades e Tamas. Mas a energia escura, que é um princípio ainda mais por trás, é um princípio de consciência cósmica, que é inacessável através dos sentidos, enquanto ainda tem mente na história, ainda tem separatividade. Enquanto ainda tem separatividade, essa modulação que é muito mais suave e sutil, não é, de alguma maneira, manifestável. Então, a nossa proposta é que cada vez mais a pessoa viva bem no mundo, com saúde fisiológica, para que isso possa amparar uma saúde mental, para que a pessoa possa ter um cada vez mais desapegar de tudo que aquilo é transitório, enquanto sendo permanente. A fonte do sofrimento, dentro dessa perspectiva védica, é se apegar ao transitório como permanente. Quando a gente deixa que as coisas transitórias sejam transitórias, a gente tem maior chance de entrar em contato com a única coisa que é permanente, num sentido mais absoluto dentro dessa cultura, que é uma consciência sem nenhum grau de ação ativa. Ela é pura e simplesmente um oceano de paz, graça, contentamento, amor, inteligência, bem-querer, tudo de bom que você quiser botar aí dentro, está dentro dessa consciência pura, que a gente, dentro dessa cultura, chama de Brahmo. Mas, mais do que o nome, isso não tem exatamente o nome, isso já não tem nenhum grau, não faz sentido você chamar isso de nenhuma forma, de uma maneira mais categórica. Isso é só para facilitar a nossa comunicação. Então, esse programa que a gente fez dessa série do Descubra-se, envolve principalmente a concepção de que você, na constituição que você tem, conhecendo você melhor, pode viver melhor. Isso permite a tua mente ter um sistema físico que vai se ancorar, que vai ter mais características harmoniosas. Isso vai gerar uma nova geração mais saudável em vários sentidos. Isso, ao longo do tempo, vai gerando uma sociedade mais consistente. E, no nosso dia a dia, vai tendo uma relação mais inteligente, mas também mais integrada ao nosso ambiente ao redor, seja no campo, seja na cidade. Com o tempo, com saúde, você consegue chegar a um estado onde há uma perspectiva de uma espiritualidade bem consistente e bem amparada. E aí você pode caminhar para os últimos passos que o Yoga chama de libertação, moksha, que é a liberação de qualquer identificação com aquilo que é transitório. Mas esse papo do Yoga mais profundo fica melhor nos programas de psicologia védica. Aqui a gente tem uma ponta de ligação entre o programa de Ayurveda e de Yoga, que é com essa parte das constituições fundamentais elaborada, temperada com as gunas que são mais conhecidas no conhecimento clássico do Yoga. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Assistam às outras listas de vídeos no YouTube também. Elas vêm aos borbotões. Muito grato. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.